O Rui, fora essa questão dessa semana, e o fato de Eduardo Bolsonaro ter ido visitar o Donald Trump, postado nas redes sociais, como é que você interpreta isso? Achei uma coisa tão intrigante, porque uma semana depois da viagem do Biden, será que o Bolsonaro não obteve do Biden coisas que gostaria de ter obtido e foi lá fazer esse gesto em relação ao Trump? Como é que você viu esse movimento? Não, eu acho que o Bolsonaro mantém a ligação com o Trump, isso é uma coligação internacional, agrupa a gente na Europa, várias pessoas na América Latina, etc. Mas eu não vejo muito a relação entre o Biden e o Trump nessa questão Brasil. Eu acho que são coisas separadas. Eu acho que o Biden está levando adiante uma política em relação ao Brasil, que não é hostil ao Bolsonaro, muito pelo contrário. O que mostra que, no mínimo, o Bolsonaro é um plano B dos norte-americanos, no mínimo, porque senão ele estaria hostilizando bastante o Bolsonaro. E ele precisa do Brasil para a política externa norte-americana. Como nós vimos aqui, e como nós afirmamos na semana passada, essa semana aqui foi uma semana onde houve um rumor de golpe na Bolívia extraordinariamente grande. E de onde que vem isso daí? É o imperialismo. Eu acho que a Bolívia, a Argentina, o Peru e até o México, num certo sentido, estão ameaçados de novos golpes de Estado. E o Biden veio aqui para articular isso daí. Há muita denúncia de que o Brasil enviou armas para as forças irregulares e forças regulares bolivianas. Tem uma movimentação muito grande e não dá para o Biden chegar e falar assim, não vou conversar com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro e as forças armadas são fundamentais. É o que eles chamam, né, Rui, de uma política pragmática em relação ao Brasil. É o pragmatismo. Pragmatismo, ou seja, é quase que uma aliança. É, de fato é uma aliança. Eles têm um terreno comum muito grande. É isso que muita gente não entende. O pessoal pensa que nos Estados Unidos a política é assim. Você tem a direita, que é toda direitista, e a esquerda, os democratas, né, que são todos muito democráticos. Na verdade, a direita é muito direitista, mas os democratas são ou direitistas quanto os outros, exceto em alguma outra coisa que é mais para consumo eleitoral, como, por exemplo, essas questões do negro, da mulher, etc. Alguma questão relativa aos trabalhadores, mas muito pouco. E são mais direitistas do que diz respeito à política externa, né. São duas alas no imperialismo, na realidade, né. São duas alas da mesma classe social. Dois métodos de fazer a mesma coisa. Dois métodos de fazer a mesma coisa. Obrigado.